Olá galera, aqui quem fala é o Bruno Félix e hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal Então já vai logo aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e assina o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos galera E também é para te salvar, que isso vai ajudar bastante o canal galera E galera, já vamos embora para o vídeo E galera, hoje, depois desse vídeo aqui, teremos um novo vídeo na nossa série de Minecraft galera Isso mesmo, e bora para o vídeo Pronto galera, já estamos aqui no Pixel 1 3D E se vocês estiveram ouvindo um menino falando, eu vou jogar por causa do meu primo aqui Que eu estou na casa aqui, que é aniversário da minha priminha É o chá de fralda É o chá de fralda da minha priminha Que nasceu a minha irmã Da irmã desse menino aqui, que está aqui Que nasceu a menina O que você disse? O que você disse? Aliás, eu faço judô viu? É mentir, e eu, é sério, eu faço capoeira meu filho Aqui ó Ele disse aqui que eu consegui lutar judô Eu vou lutar contra ele, que eu sei lutar capoeira Judô contra capoeira, não começou ainda não Ó, quem quer ver, pode ver, quem não quer ver, fecha os olhos Quer ver, você quer ver? Por 30 segundos Por 30 segundos Bora, capoeira Olha que azul Ah, mas assim não machuca não, você tipo chuta, assim O cara nem sabe chuta, o cara não sabe nem do p*** O cara puxa o meu braço, o cara chuta na minha p*** nem dói O cara soca nas minhas costas e meu baile, tá horrível O cara soca no bordecai na sete dois Olha Ninguém enruba Olha o gancho Mas é sério, agora acabou Porque o sinal só tem 15 minutos de gravação Tá bom, bora galera Galera, estamos aqui no Pixel 1 3D Essa luta aqui foi um momento de De fraco contra forte Que o cara não tava chocando em mim Não tava nem sentindo dor Vai sério, vai, para Pronto, galera, já estamos aqui Natal Aquele carinha de Minecraft Não é não Aí não é Minecraft, não Pronto, galera, vamos aqui no baú Isso O gato Aí não é um gato Cala E cala a boca, vai Não Agora eu vou pegar aqui O do pet Que animais Chocar o ovo Vem um leão Ok Abri aqui o baú Ótimo Muito bom Agora bora pra batalha Agora bora pra batalha, galera Eu acho que eu vou Deixa eu ir Eu vou no assalto armazenamento Aqui, galera Assalto armazenamento Uma das minhas Minhas favoritas, galera Você vai pegar esse helicóptero de madeira? Não Esse helicóptero não funciona não É tipo É tipo 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 Por exemplo Aqui na copa Do manequete Não 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 Lembrar nada Pior Dei Não Pode Ficar o que Não Basta Não 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 Basta 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 Olha Olha a granada O que está de azul O que está de vermelho Aqui está tirado Os caras estão de azul Do meu time Esse é um e azul Epa O que está me atirando Olha o crime Os caras do meu time Estão de azul Os caras do meu time Não Os caras que estão com o nome em cima Azul Os caras que estão com o nome em cima Vermelho É Meus inimigos Ah não O cara me matou Caraca Vou dar uma sarro Vamos Bora Epa Olha a granadinha Bioti Olha a granada Já tem uma batonha Aqui Meu bem 8 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acabou a partida Vitória, galera Eu já ganhei, eu fui aqui de novo Eu já mordei aqui mesmo Eu não vou ter ganhado os caras todos os caras Não tem nenhum parceiro pra te ajudar a tomar barreira Não quer de mim Vai de mim, vai de mim Vai Bruninho Gamers Bruninho Gamers Bruninho Gamers É meu nome do jogo Meu nome do jogo aqui é Bruninho Gamers Bruninho Gamers Gamers Bruninho Gamers Bruninho Gamers Bruninho Gamers O que aconteceu, o cara me acertou com uma fresta de fogo, mas eu, olha o que eu tenho galera, uma fresta do amor, mas é sério, uma fresta que sofre corações galera, uma fresta que sofreu, uma fresta que sofreu, mas eu vou tomar de saque do mais forte, toma! Você não vai ajudar seu amigo, não é? Opa, espera aqui, um minutinho, um minutinho, olha a granada fiote, bum, ticabum! Opa, oi Javi, oi Javi, oi Javi, oi Javi, oi Javi, oi Javi, vem aí, vem aí, como é? Olha a granada fiote, olha a barreira! Essa barreira aqui, eu usei também! Olha, olha o cara lá em cima, vou ajudar o cara, bora galera! Vou ajudar o caixa, o caixa vem vir lá. Vai! Otário! Opa, para mover o... 3, 5, 4, 3, 2, 1... Três, cinco, quatro, três, dois, um... Disputa intervada! Ih, galera, foi empate de 15 a 15, galera. Eita! 15 pessoas. Agora vou... Calma, vou convidar os caras aqui para cima dos amigos. Vou logo lá para cima. Vai! Vai! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Olha! É fácil! Pra mim também! Ei, tu me tirou! Ai não, a vida está aqui! Eu me tirou! Tudo por causa de medida! Eu vou mover. Eu vou pôr quê? Pôr quê? Pôr quê? Não! Não, não, não. É, se souberem ouvir nossa música, é o meu primeiro que eu vou ouvir a música aqui. Olha a menina. Ah não, fica baixa, não puxasse de vida, galera. Eu preciso de mais vida. E tá empatada a pontuação aqui do jogo, galera. Tá de... 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 Não, eu quero planta, eu quero planta. Eu quero planta. Eu vou ficar parada. Eu quero planta, eu quero planta. Eu quero planta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, galera. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.